Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês Hoje agora é de manhãzinha Tá chovendo pessoal por aqui, graças a Deus Acredito que em boa parte aqui do Agreste Pernambuco, olha aí ó Como é que tá o tempo aí Muito bonito ali Tá ajeitando os animais aqui Não sei se vocês tão vendo aí, eu vou Quer dizer, vocês tão vendo não né Tão vendo a chuva né Olha aí ó Aí pessoal, já passei a ração aqui, o capimzinho Eu meto, tiro o capim meu Tipo o capim que eu vou passar de manhã Aí eu já tiro já Tipo a tarde Porque Às vezes tá chovendo E Às vezes tá chovendo aí O outro capimzinho tá tirado Ele tá enxutindo sabe Não pegar Não pegaria né Aí fica bom pra gente Pra gente trabalhar Tá juntando aqui A cobertãozinho Os garrotos já tá aqui na Na espera aqui da ração Aqui Ó pessoal, tá ficando um vídeo meio parecido Vocês de aí eu fiz um vídeozinho É Botando ração pra eles Mas Pessoal Hoje vai ser diferente Fazer esse vídeo assim Botando a comidinha pra eles Agora um trechozinho E vou lá pra cima Lá pro terreno lá Pra eu Começar a fazer as cercas Tem um resto Tem um resto de ração aqui Só que eu tiro a ração De um dia pra outro Porque às vezes amanhece azeda Aí pessoal A ração só amanhecer azeda De um dia pra o outro A pessoa Vai jogar outra por cima Estragar a outra ração Terminando nem comendo A outra tá bem Pronto, tá rápido aí Comidinha pra precisar aqui Agora eu vou Ajeitar a manívia Pra eu botar pra eles Eu boto Os trapzinhos aqui Eles gostam de comer Os trapzinhos Eu vou Passar a manívia Por cima Que nem eu Que nem eu fiz Em outros vídeos Mas Eu vou encerrar Essa partezinha aqui Já vou pular Lá pra Pra roça Lá de cima Vou começar Vou começar A derrubar a cerca Tirar uns aramos Lá que tá solto E vou Começar a fazer Uns estaquinhas Lá cavar um buraco E hoje tá bom o tempo Tá bem nublado Hoje tá Tá bem nublado Hoje Dando essas librinadas Que é bom pra trabalhar Tempo frio Olá pessoal Como é que tá o tempo Vai passando As aralazinhas ali Não sei se dá pra perceber Elas Dá pra ver não Só o vulto Zinha com lá mesmo Aí aqui pessoal Já tá juntando Minhas coisinhas Vem Pra eu ir lá pra cima Aqui o martelo Vou levar Esse bichalinho O alicate Ali é grampo Vou pegar aqui Deixar Trossalhadazinha Que tem por aqui Levar o enxadeco Pra quem chegar lá A pessoa pode precisar Né A gente vai pra Dormado Tem que ir preparado Levar a cavadeira Só não vou levar a enxada Mas vou levar a foice Aqui ó Vou levar aquela corda Ali né Que precisa Vou levar esse outro pedaço De corda aqui Que precisa O cabe emenda Né Ponto pessoal Tá tudo aqui Agora cá Tudo no ponto Já Agora vamos lá né Olha pessoal Aqui cheguei aqui Aí tem Tirado Essas estacas Aqui pessoal Pra fazer a reforma Da seca De casca Isso aqui é casca Olha aí ó Dessas estacas Que tem fininha aqui Aqui eu Bem fininha Mas eu tento aproveitar tudo Né Não pode deixar se perder Não Isso aqui já Serve de alguma coisa Pra botar no meio da roça Dá ser que ali é madeira É lento Olha aí ó Aí Alguém pode chegar Assim Mas não pode não Tirar jurema não Mas gente É Eu não tô fazendo desmatamento Não tá certo E Eu tenho o cá da terra A terra tá toda legalizadazinha Com o cá Cadastro ambiental e tudo Viu Pra ninguém Não pensar aí Que eu tô fazendo Coisinha legal E eu Tirando Essas estacas aqui Mas olha aqui ó Que eu tô deixando aí ó Viu Pra vocês não Não pensar aí Que eu Tô fazendo coisa errada né E aqui tá chovendo Graças a Deus Olha aí ó Eu não sei se essa chuvinha é boa né Pra o parte Mas como ele tá meio seca Tava aí A poder Essa foi a mais seca né Acho que ela pudesse né Mas aqui nada não Depois sai uma Uma rebrota nova né Aí aqui ó Tem mais outros estacas Aqui Deu uma trabalheira Rapaz Pra tirar isso Eu sofri demais Viu Aqui ó É Mas sempre um pouco estaca Só Aqui a resta é lenha Olha Só lenha E eu só tirei Aqui a lenha também Tem essas aqui Só que são as estaquinhas finas Que eu vou tentar aproveitar né Olha aí ó Essas são as mais grossinhas Aí eu de casquela Que eu Vou botar no outro canto né Botar assim no meio Aí ó Tirei aqui Mas olha aí ó Ficou a torcerona aí A rebrota né E eu tirei Porque eu precisava Pra reformar a seca Vou mostrar aqui a seca Olha a seca Como é que tá aqui ó Rana aí ó Aí eu dei uma trabalheira Rapaz Pra limpar daqui pra lá Eu tive que chamar um menino Com o outro serra Aí ele Que eu não aguentei não Aí eu chamei ele Aí ele veio Aí eu paguei pra ele Tirando a lenha E Ele tirando a lenha E limpando aqui Agora eu tenho que Sortar esse arame todinho Depois eu botando Nas estacas É uma trabalheira Vão Aí graças a Deus Tô feliz Aí pessoal Simão tá aqui ó Dando uma limpada Na cerca Né Simão Aí pessoal Tô por aqui pessoal Tô 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 na seca aqui pra Pra fazer Eu terminei o outro lado Eu vou mostrar pra vocês Tem muito difícil pra fazer ainda Tô aqui Tô jogando que nasceu no meio No meio da seca Aí pra eu fazer a seca Eu tenho que tirar ela Senão não sai Até que essa cerca Tá boa Né Simão Ela não tá muito ruim não Né Essa cerca Daí Desse lado Também ó Tem um tanquezinho Pra colocar água Também Pros boi beber E é de semente Né Bom Já vai servir Pra Simão Colocar água Né Quando tu ser Os gado Pra cá Depois ele dá Uma limpada aqui Ó Que tem muito Mato Né Muita jurema Pra ficar Né Mais aberto Pros boi Vim beber água Tem um monte de pé De coqueiro lá Uns três Simão Diz que tem Coco lá Daqui a pouco Eu vou lá Pra ver Trabalho Gente É trabalho Viu Pra deixar o Terreno assim Bem pronto Bem bonitinho Mesmo Né Demora Um pouquinho I Daqui tem que tirar só, só tirar aquelas gaialinhas, ó, com uma, com um machado, aí, tá ali para o lado da feita, né, aí eu vou, vou deixar para amanhã, que agora já é quatro horas, aqui está os animais, vou mostrar para vocês, a seca que eu terminei lá, por um lado, tem, depois eu vou botar outras estacas lá, vou fazer primeiro a daqui, fazer a seca tudinho, porque, a pessoa vê se sobra, né, os estacas, se sobrar, fazer bem feitinho, aí se sobrar, eu vou e boto lá de novo, vamos para lá pessoal, aí é aqui pessoal, aí nós fica até bozinho, tem quatro filhos de arano, Os aranos são bons, aí eu vou, vou tirar eles para acochar eles, e vou juntar mais um pouquinho esses debaixo dele, para ficar mais juntos Tem umas estacas que estão até boas ainda, né, né, é luta, viu, porque, algumas pessoas comentaram aí no vídeo, é, eita, o terreno já está pronto, mas, Ele está, 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 é, fica bem caminhão andado, que nem o pessoal diz, né, ele estava pronto, mas, Um monte de coisa, não deixou ficar muito 6 ou manchas, não deixou, não deixou ficar muito jurema muito mato, mas, Mas, tá bom,みたいificação é uma coisa, então, desculpa a gente até, mas se você quiser, Mas, entre, essaatti, vou ser o próximo, entre nós, todos, eu só vejo que vocês fizeram pronto. Tem pé de Pitomba, lá gente, ah né, pra ficar mais verde aqui o Capa suas gen�imas, E aí pessoal já estamos lucrando aqui do terreno delas e já tá se beneficiando aqui do terreno Olha aqui ó, mas agora esses aqui estão novinhos, vamos ver se eles vão gastar Quando eu era mais novo a gente passava necessidadezinha, eu acho que a maioria das pessoas passava necessidade Era a bala né, das crianças, era coco, era o lanche da tarde Quem já fez isso daí, comenta aí se tiver alguém feito isso aqui, já comeu muito esses coquinhos aqui A gente comia Olha A gente comia o pessoal aqui, esses coquinhos Rapaz, nos tempos difíceis, ave maria, eu pegava a bolsa atrás, meio saco desses bichos na cabeça, na fazenda que tem Ficou lá em cima Do homem Aí agora tem uns 5 pés de coqueiro desses aqui ó Aqui não dá para ver direito E para eu esses coqueiros, esses coqueiros estão em extinção Não acabo não, é de jeito nenhum Esse daqui vai desplantar pelo menos mais uns 3 ou 4 eu plantava Para eu ativar também para eu pegar a coqueira para as minhas pulmões É, mas fica mais cansado de tirar né Não, mas eu vou estar ali com bacia Esse daqui pessoal, é o outro lado da seica Tem um bocadinho de serviço para fazer, não tem? Olha o mato Olha Tá com lá em cima ainda Lá eu terminei, vamos ver ali como é que vai estar lá Se você já aprovou ou não Olha aqui pessoal Essa estaca aqui é boa, ela é grossa Se eu pudesse fazer a seca todinha assim, era bom Eu coloquei aqui 4 fios de arame Na médiazinha de De um palmo Um palmo e um pouquinho Um palmo e um dedo De distância da arame para o outro Como aqui eu não vou acabar a jurema e Pessoal Eu estou até tentando aproveitar essa estaquinha fraca assim ó A pessoa ir colocando no meio sabe Vai ficar seguro Os arame também esticados Não é aquela seca de fazendeiro não Que não é aquela seca chique não O pessoal bota Só a estaca boa, tudo bem organizado E aquela aqui ó O tamanho da estaca ficou grandona Ficou? Mas eu não vou cortar ela não Porque Quando ela acabar Eu posso fazer aqui nessa daqui ó Posso aproveitar ela novamente Aí se eu cortar ela Quando ela acabar Aí já era né Aí pronto Aí eu estou aproveitando aqui ó Olha aí para vocês verem Aquela coisa aí Chique não Mas para segurar um piseirinho pequeno no futuro né Segura Aí O bom era para as estaca Tudo da gostura daquela primeira que eu mostrei E dessa daqui Mas não tem Olha ó Eu já estou aproveitando esse morão Esse morão estava aqui ó Aí eu já aproveitei ele né Do jeito que ele estava né Eu sei que também não tem como ficar alieirinha não pessoal Porque É do jeito da divisa né Dos antigos donos né Aí tem que fazer do mesmo jeitinho que era antes Aí tipo esse morão aqui Aí tem esses outros morão ali na frente As estacas mais grossas Aí eu tenho que seguir elas Eu não posso mudar não Porque senão fica errado Aí aqui ó Não tinha arame Estava faltando Esses pedaços de arame Eu coloquei Dois fios de arame novo aqui E eu estou mais lá na frente Aí ó Aqui ó A torcida de jurepa aqui ó Venturamente vai ter muita madeira né Aí é que eu tiro essas aqui ó Só para Para limpar né Para fazer a cerca Não entendo Como não Esse daqui pessoal Olha cada lápa de espinha aí ó Para quem não conhece Se chama Mandacaru Pessoal na época da seca O pessoal queimava muito esse daqui Tirava os espinhos E queimava Para dar o gado né Outro não se queimava Outro tirava esses espinhos E dava o gado Isso é a mesma coisa de palma E já tem máquina Já hoje em dia aqui Pega um bicho desses daqui ó O jeito que ele está E joga dentro da máquina Fica só o pó Então pessoal Esse é mais um vídeo de hoje Do canal Suma Pecuarista Viu Próximo vídeo Você assiste aí Que vai ser Mostrando a gente Terminando a seca lá E falando o valor Que eu comprei E Falando a área de terra Explicando mais bem direitinho Que eu falei Mas tem aí Algumas pessoas que Que Perguntaram né Aí as vezes Cada lugar tem uma forma De Diário de terra né Um se chama Para o metrágico Outros falam alqueiro Outros falam para tarefa Outros falam hectare Outros falam quadro Então eu vou explicar no outro vídeo Tchau Tchau Tchau